Para começar a meditação com os chakras, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração é que esses três pontos têm a se atentar aos chakras. Eles possuem uma rotação, que pode ser para a direita ou para a esquerda, uma intensidade e uma amplitude. A segunda consideração é que vocês busquem uma visualização para os chakras. Vocês podem vê-los como uma esfera, você pode vê-los como uma flor, uma rosa, uma lótus, um girassol. Escolha uma forma como que seja melhor para você visualizar. E a terceira é, tem pessoas que defendem que o chakra muito aberto é bom, porque assim a pessoa facilita o contato com os dons, que a magia vai circular melhor, trabalhar melhor, ser melhor para a pessoa, mas não é recomendável isso. Um chakra muito aberto desequilibra, ele mesmo já fica desequilibrado, e ele desequilibra todos os outros chakras. Os chakras são um sistema dinâmico, eles não funcionam isolados, ok? Então, vamos para a meditação. Procure uma posição que seja confortável para você. Sente-se, ou fique em pé, ou deite-se. Procure uma posição que te mantenha focado na meditação. Respire profundamente, calmamente. Respire e deixe o ar preencher os seus pulmões. Segure a respiração em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Expire de forma calma e profunda. Mantenha uma respiração tranquila durante a meditação. Feche os olhos. Sinta o seu corpo. Sinta a energia e o vibrar do seu corpo. Sinta tudo ao redor. Sinta o seu corpo como um sistema único. Passe para o primeiro chakra. Ele se chama raiz ou básico. Ele está no final da nossa coluna, bem no cócice. A cor dele é o vermelho. Abra-se para o chakra. Sinta a sua energia. Sinta a sua intensidade. A sua amplitude. E a sua rotação. Ele gira para a direita. Ou, ele gira para a esquerda. Permita-se nos instantes com ele. Passe para o segundo chakra. Ele se chama sexual ou esplênico. Ele fica três dedos abaixo do umbigo. A cor dele é o laranja. Abra-se para o chakra. Sinta a sua intensidade. A sua amplitude. E a sua rotação. Ele gira para a direita. Ou, ele gira para a esquerda. Permita-se nos instantes com esse chakra. Passe para o terceiro chakra. O nome dele é plexo solar. Ele fica três dedos acima do umbigo. A cor dele é o amarelo. Sinta a sua intensidade. Sinta a sua amplitude. E, para onde ele gira? É para a direita? Ou é para a esquerda? Permita-se nos instantes com esse chakra. Passe para o próximo chakra. Ele se chama cardíaco. E ele fica no coração. A sua cor é o verde. Sinta. Abra-se para o chakra. Sinta a sua amplitude. Sua intensidade. E a sua rotação. Ele gira para a direita. Ou, ele gira para a esquerda. Permita-se nos instantes com esse chakra. Passe para o próximo chakra. Ele se chama laríngeo. Ele fica no pescoço. Na tireoide, especificamente. Ele é azul intenso. Azul anil. Ou, azul turquesa. Sinta a sua intensidade. A sua amplitude. E a sua rotação. Ele gira para a direita. Ou, ele gira para a esquerda. Permita-se nos instantes. Com esse chakra. Passe para o próximo chakra. Ele fica no meio dos olhos. Ele se chama terceiro olho. A sua cor é o roxo. Sinta o chakra. Abra-se para ele. Sinta a sua amplitude. A sua intensidade. E a sua rotação. E para a direita. Ou, é para a esquerda. Permita-se em alguns instantes. Com esse chakra. Passe para o último chakra. Ele se chama coronário. Ele fica no topo da cabeça. A cor dele é o translúcido. Abra-se para esse chakra. Sinta a sua intensidade. Sinta a sua amplitude. Sinta para onde ele gira. Para a direita. Para a esquerda. Permita-se nos instantes com ele. Agora, sinta a energia a percorrer pelos sete chakras. O topo da cabeça. Passando pelo terceiro olho. Pelo pescoço. Pelo coração. Acima do umbigo. Abaixo do umbigo. E na base da coluna. E na base da coluna. Sinta a energia correndo. Deixe a energia purificar como uma corrente de água. Deixe ela subir. Na base da coluna. Três pontos abaixo do umbigo. Três pontos acima do umbigo. Coração. Pescoço. Terceiro olho. E coronário. Sinta a ponte. Entre o céu e a terra que existe dentro de você. Sinta as energias de ordem e caos. Que percorrem o seu corpo. Sinta a amplitude. Sinta que você está completo. Que você está pleno. E neste momento. Nós vamos equilibrar os chakras. Volte para o chakra coronário. No topo da cabeça. Equilibre a amplitude. Equilibre a intensidade. E equilibre a rotação. Você pode fazer isso com as mãos perto do chakra. Você pode fazer isso mentalmente. Se você já tem uma prática maior com os chakras. Então. Imagine a esfera. Ou rosa. Ou lótus. E o equilíbrio. Não deixe muito aberto. Mas também não o feche completamente. Passe para o segundo chakra. O terceiro olho. Que está entre os olhos. A cor dele é o roxo. Faça o mesmo processo. Equilibre a intensidade. A amplitude. E equilibre a velocidade da rotação. E equilibre a velocidade da rotação. Não deixe a rotação não muito rápida. Mas também não muito lenta. Imagine a esfera. Ou a lótus. Ou a rosa. E equilibre. E equilibre. E equilibre. Passe para o chakra laríngeo. Que está no pescoço. Equilibre o chakra. Equilibre a sua rotação. Equilibre a sua intensidade. E sua amplitude. Imagine. Ou a esfera. Ou a flor. Ou a lótus. Ou a rosa. Não mantenha nem muito aberto. Nem muito fechado. Passe agora para o cardíaco. Que fica no coração. A cor dele é o verde. Equilibre a sua intensidade. Equilibre a sua amplitude. Equilibre a sua rotação. A velocidade da rotação. Imagine a esfera verde. Ou uma lótus. Ou uma rosa. E mantenha nem muito aberto. E nem muito fechado. Passe para o plexo solar. Ele fica de três dedos acima do umbigo. A cor dele é o amarelo. Equilibre. A intensidade. A amplitude. E a velocidade da rotação. Imagine a esfera. Ou a flor. Ou a rosa. Nem muito aberto. E nem muito fechado. Passe para o chakra sexual. Ou esplênico. A cor dele é o laranja. Ele fica três dedos abaixo do umbigo. Equilibre a intensidade. Equilibre a velocidade. A intensidade da rotação. E equilibre a amplitude. Imagine a esfera. Laranja. Ou a flor. De lótus. Ou a rosa. E não deixe nem muito aberto. E nem muito fechado. E agora. Para o último chakra. Chakra básico. Ou raiz. Ele fica no final da coluna. Ou coques. A cor dele é o vermelho. Equilibre a intensidade. A velocidade da rotação. A velocidade da rotação. Se é para a direita ou para a esquerda. E equilibre a amplitude. Imagine ele em uma esfera. Ou imagine ele em uma flor. Uma rosa. Ou um lótus. E a cor dele é o vermelho. Nesse momento. Sinta novamente o seu corpo. Sinta que cada chakra está equilibrado. dentro da sua esfera. Ou seja de forma de esfera. Ou de rosa. De lótus. E sempre que você desejar. Você pode equilibrar novamente. Os seus chakras. Movou os dedos dos pés. Lentamente. Movou os dedos das mãos. Movou o pescoço. E abra os olhos. E volte. Tranquilo. Calmo. Equilibrado. Parou aqui. E agora.